But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares Stay near you Oiê, bora lá pra mais um vídeo do meu canal E no vídeo de hoje vou compartilhar com vocês a minha grande conquista O meu sonho de menininha se realizou, que é ter uma penteadeira camarim E aí eu mostrei pra vocês que veio super bem embaladinho, tá? E aí eu já venho desembalando e chegou super rapidinho Eu pedi no domingo, no dia das mães, né? Chegou terça-feira, esse vídeo vai estar saindo numa quarta Então eu corri pra editar pra vocês Veio ali o banquinho, né? Veio também de negocinho da luz pra botar a lâmpada Veio muito bem embalada, não tenho o que reclamar Veio cheio desses negocinhos aí Eu já tô tirando o banco também E aí o banco eu pedi nessa cor aí, que é rosinha BB, né? Eu acho mais bonita do que flores, assim Uma coisa mais menininha E aí também vem em perfeito estado o banco Sem nenhum arranhão ou quebrado Eu gostei bastante da qualidade do banco também Eu gostei bastante da qualidade do banco também Eu comprei junto as lâmpadas e essa ring light aí Veio de brinde que tava aqui no dia das mães Eu nem imaginei que ia vir, né? Porque ele tinha passado a data E eu fiquei muito, muito feliz que veio Ela veio de brinde, né? E aí veio também as lâmpadas juntos Que eu paguei junto, né? Por ela E aí essa daí ela é de 7, né? Achei que até que iluminou bem Gente, quem quiser ter uma penteadeira igual a minha Já sabe que você vai gastar muito com lâmpada Essa minha são 8 lâmpadas, sabe? Mas a qualidade dela é incrível também Fica super clara, sabe? Dá super uma repaginada nas fotos também Nos vídeos, vocês vão ver Elas tem essas divisórias aí na frente, sabe? Essa maiorzinha aí que veio com essas divisórias dentro Ali do lado também Atrás aí também veio nenhum defeito Super perfeito Tava com muito receio Ele vinha assim quebrado Por conta do transporte, essas coisas Mas não veio O vidro também, dele é da parte de cima Veio inteirinho Veio super bem embalado nesse plástico aí Essas coisinhas de bolha Veio o manual de instrução também Ela é bem prática de montagem Já vem essa parte já montada É só questão de fixar o espelho mesmo, sabe? E aí eu já venho colocando os vidros ali Pra ver como ele ia ficar Vem esses negocinhos aí da lâmpada, né? Bem prático Com a tomadinha ali também E aí os puxadores que eu escolhi Foi esse de bolinha branco Que eu achei super mimosinho Bem fofinho, sabe? Eu gosto das coisas assim Meia básica É bem fácil Eu só tiro a rosquinha que tem Encaixar ali E vim rosqueando, né? Pra apertar e ficar firme Muito prático, gente Dá pra montar sozinha de boa, tá? O espelho veio assim, ó Em perfeito estado Tudo não quebrou Graças a Deus Era a minha preocupação E aqui veio o negócio Pra colocar os bocais Penteadeira tá ali Eu vou colocar E as lâmpadas É essa daqui, ó Que eu já comprei com ela Inclusa Que são de Oito lâmpadas Aí essa daqui É a vontade dela E veio também A ringlet de mesa Que eu pensei que não viria De brinde, né? Que tava tendo De dia das mães Eu consegui ganhar ainda Depois vou mostrar pra vocês também E os puxadores São as coisas mais lindas do mundo De bolinha Branca que eu pedi Já coloquei o espelho aqui, ó Depois tem que limpar Que ela vem meio assim Coisa Aí agora a gente vai Parafusar ela ali O ruim É que os parafusinhos É muito pequenininho Tá vendo? Ela tem que comprar mais Mas eu acho que pra agora Dá E aí o boy me ajudou A parafusar ali atrás, né? Os parafusos Não é um dos melhores Eu até indico Vocês comprarem Outros maiorzinhos Sabe? Pra fixar bem E aí eu já vim colocando Os bocais Da luz, né? Da lâmpada E aí eu vim colocando Todas as lâmpadas E foi bem prático Eu já vim com elas Porque eu acho que Por fora devia ser 10, 15 reais Cada uma, né? Atrás ficou assim A gente colocou Um na ponta Dois no meio E um ali na ponta Mas eu quero comprar mais Pra poder fixar melhor Sabe? E olha isso Ela ligada, gente Ela clareia muito Com o quarto A luz ligada também Fica super clara Eu gostei bastante, né? Eu vou limpar esse espelho Tá só Deus Na misericórdia de poeira Mas eu tô tão feliz Com essa conquista Que veio tudo certinho A ring light Que eu mostrei pra vocês Acho que veio Essa daqui, ó Ela tem Função de cores, né? Preto e branco Branco também, né? Ela é bem pequenininha Assim Não veio com o apoio Do celular Mas foi de graça, né, gente? Então Amei demais, ó Ela vem com 8 lâmpadas Tá? Veio com 8 lâmpadas Veio Os puxadores também Branquinhos Ó, que eu escolhi Aqui dentro tem as divisórias Perfeita, gente Não veio nenhum Não veio nenhum Estragado Sabe? Arranhado Ruim Embaixo O espelho Veio certinho Esse aqui também Não veio nenhum Arranhão E chegou Em 2 dias, gente Tava previsto Pra chegar 6 de sábado E chegou Hoje, terça-feira Então foi super rápido Eu comprei no domingo Chegou hoje Terça-feira Então foi muito rápida A entrega Muito rápido mesmo Eu super indico, tá? Eu vou estar deixando O link dela aqui na descrição De que Por onde eu comprei Eu comprei no Mercado Livre Tá? E aí eu vou deixar lá Pra vocês E eu paguei também Super baratinho Não achei tão caro Até porque Eu não paguei frete também O frete foi grátis Então Espero que vocês tenham gostado Que eu amei, gente Meu sonho de menino Isso daqui E sempre foi Um sonho pra mim Ter uma penteadeira camarim Hoje eu realizei Essa daqui Ela é de 80cm, tá? 80cm assim Isso coube certinho Vou agora Limpar ela Bonitinha E vou gravar um vídeo Organizando Na penteadeira Botando meus produtos aqui Nas gavetas também Tá? Então se você gostou do vídeo Não esquece de deixar seu like Que ajuda super o canal Se inscreve aqui também E ativar a notificação Pra não perder nenhum vídeo Então é isso Um beijo E até o próximo